E aí frisada mano, beleza? Começando mais um videozinho aí no canal e... é, tô barbudo mesmo, é relaxado eu diria né E como eles já sabem, vendi a Whistler sim, pra alegria de alguns, pra infelicidade de outros vendi sim a Whistler Foi pra Minas do Leão, aqui no Rio Grande do Sul ainda Mano, fala mano, beleza? Tá falando o Gabriel, lá que comprou a bicicleta do Jung Pra você saber que tá comigo, que tá em boas mãos o airbike, um bike muito boa, não tenho o que falar, é, boa pra caralho E isso daí, o gato tá bem cuidado, tá em boas mãos e pá, não me arrependi de ter comprado Suspensão tá zero, hoje eu decidi minhas escadas, ela tá bem firmezinha pá, não, o cara não sentia muito, tá ligado? Ah, tá louco, é leve, é leve demais Eu tinha uma outra bicicleta que era um peso desgraçado né, dessa daqui, eu senti muita diferença Pro grau, pá, é muito boa, não me arrependi nem um pouquinho de ter comprado É, acho que é só isso aí, meu, tinha pra falar da bike, a bike é muito boa, é zero mesmo E, deixa o like no vídeo aí, deixa o like no vídeo, compartilha, compartilha com os amiguinhos aí pá E, não, cuidado, não vou parar com o canal, vou continuar firme, trazendo um videozinho aí pra vocês Vamos ver aí o que eu vou trazer de novidade aí de bike aí pro canal, né, e tal E venho anunciar aí uma parceria nova pro canal, é, parceria com o canal Broken Eu passo lá no canal dele, vou deixar o link na descrição aí O cara é foda, comprou uma bike agora, tá começando o canal firme agora também E vamos dar uma força lá pra ele, que tá começando aí, vamos dar uma moral pro cara aí Deixa aí nos comentários, eu tô pensando em mudar o nome do canal, não sei se eu vou mudar Tô pensando só, eu tava pensando em GBRDHU ou JungDHU, mas não sei se eu vou mudar Deixa aí nos comentários o que vocês acham e qual nome eu deveria botar Vou deixar um trechinho aí do vídeo do Broken aí pra vocês dar uma olhada Ó, Grisado, vocês podem vir aqui, ó Só vem aqui no canal, eu deixo todos os canais parceiros aqui, ó, do ladinho Tá o canal do Nicolas Brunizac, o LeoJS, o Broken, que é o que eu falei agora no vídeo O LukeinhasDH, que antes era Rupi Extreme, aí ele mudou E o GuizãoBMX, aí embaixo tem os relacionados, né, relacionado ao conteúdo do canal Pega aqui e se inscreve nesses canais parceiros aqui do canal Dá uma moral nos canais da Gurizada aí, que o conteúdo dos caras é foda, mano Esse foi o vídeo então, rapaziada, só pra esclarecer aí o que que aconteceu com a minha bike e tal O que que eu fiz com ela, o pessoal do grupo lá que tava no grupo já sabia, né, que tinha acontecido E pra anunciar a parceria aí com o canal Broken, aí, fechou, mano? Então é nóis, esse foi o vídeo aí, valeu, Gurizada, é nóis Tchau